Oscar Schmidt, considerado um dos maiores jogadores de basquete do mundo, com mais de 40 mil pontos em toda a carreira e carinhosamente apelidado de mão santa, foi o palestrante da vez. Ele, que já deu tantas alegrias à torcida brasileira, falou durante a coletiva de imprensa da oportunidade de mostrar seu exemplo de vida através da palestra Desafios e Superação. Eu nem acredito no que eu estou fazendo. Estou, nossa, surpreso demais comigo e orgulhoso. A vinda de Oscar Schmidt faz parte do programa Encontros, promovido pela Assembleia Legislativa. A iniciativa tem o objetivo de levar palestras com pessoas de renome para diferentes regiões do Estado gratuitamente. Para participar das palestras é necessário apenas se inscrever no site da Assembleia. Os primeiros encontros no Estado aconteceram em Rio do Sul, Tubarão e Balneário Camboriú, também com a presença de Oscar Schmidt. Já em Florianópolis, o palestrante foi o apresentador do CQC da Band Jornalista, Marcelo Taz. O projeto busca aproximar o poder legislativo da comunidade, através de palestras com temas como esporte, saúde, cultura e comunicação. Oportunizando algo diferente. Como é você ouvir uma palestra de pessoas, personalidade de renome a nível nacional, que traz na sua bagagem uma experiência muito grande que pode ser transmitida às pessoas.